Este vídeo busca demonstrar como funciona a ideologia no sistema capitalista. Vamos começar de uma das ferramentas mais perigosas e sinistras do sistema, os cristãos evangélicos. Estamos cristianizando a América. Que Deus nos deu, nós vamos permitir que ninguém se desnegue. O Supremo Tribunal tem deslizado Roe v. Wade. Estamos muito feliz! Nós vamos fazer a América grande de novo. É hora de fazer a gente, gente, que é uma das pessoas! O que é o que é o que é o que é o que é? Nós somos os talibãs cristais. Nós precisamos forçar as pessoas a acreditar o que nós acredito. Quando o governo está nas mãos de homens de Deus, é bom. Mas nas mãos de todos os outros, é mal. Mas será que a teologia do domínio e a teologia da prosperidade são de fato o cristianismo? Por isso que cada vez mais eu fico angustiado e revoltado com essa famigerada teologia da prosperidade. Que diz que se Deus lhe ama, Ele vai fazer você ser próspero. Vai fazer você ser saudável, ser rico, resolver seus problemas. Lhe arrumar um marido, lhe arrumar um casamento, lhe arrumar um carro do ano, lhe arrumar um apartamento. Resolver todos os seus problemas. Quando eu vejo exatamente outra coisa na escritura, Jesus nunca prometeu coisa desse tipo para os seus discípulos. Ao contrário, o que é que Ele disse? O caminho é estreito, a porta também é. E se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É por isso que às vezes igrejas estão lotadas de gente. Mas que tipo de evangelho está sendo pregado lá? A quem eles estão seguindo? Que Cristo eles estão seguindo? Não é o da escritura, com certeza. Mas é um fabricado por falsos profetas e mercenários que fazem da religião e do cristianismo fonte de lucro. Ok, eu vim dizendo isso há muito tempo. Os evangélicos servem a moloque. Mas não é apenas aos evangélicos que o capital recorre. O sistema do capital sabe que ele vai criar bolsões de desempregados. E ele não quer cuidar, não tem mais a sopa das seis para os desempregados. Quem fazia isso é a igreja católica. Agora os neopentecostais pegaram o pesado espado da igreja católica. As políticas sociais estão cada vez mais em retração. É aí que surge uma palavra mágica que é tão mágica quanto mistificadora. É o empreendedorismo. Você querendo, você consegue. Então você vai pegar o que lhe restou de dinheiro. Ah, mas não tenho nada. Ah, mas você não tem uma casa? Não, não tenho. Mas tem um carro? Tem. Vende o carro e vai empreender. E o empreendedorismo é muito ideológico porque é incentivar no trabalhador que não tem nada ou na trabalhadora que não tem nada a ideia de ser patrão ou patroa de si próprio e ganhar um dinheiro que tira da condição de assalariado que ele sabe que é ruim e que nem essa ele tem hoje. E o empreendedorismo e mais esse movimento de saída e movimento em busca de qualquer trabalho cria uma ilusão da prosperidade. E a mídia é muito esperta. Ela pega, digamos, tem 100 empreendedores, 90 quebraram a cara, se arrebentaram. Mas ela mostra os 10 bem-sucedidos. Porque ele desobriga o Estado das suas políticas públicas e sociais, desobriga o Estado do seguro-desemprego, do salário-desemprego, desobriga o Estado de um mínimo de dignidade para a população. Até muito recentemente se usava muito em empregabilidade. Você está desempregado porque não tem capacidade para estar empregado. É mentira. É mentira. É mentira. Na Europa você tem trabalhadores pós-graduados, desempregados, nível de mestrado, doutorado, desempregado. Não é qualfato de qualificação. É que o capital não tem como absorver. Também é muito importante lembrar o papel do Estado na divulgação das ideologias. Eu sou paranaense e aqui existe a crença de que o trabalho é mais importante que a educação. Eu cansei de ouvir do meu pai, coitado, que Deus o tenha, a frase estudar para quê? Para burro? Acreditava ele que a única maneira de vencer na vida era trabalhando e trabalhando muito. Não existe aquela ideia de que se você não venceu é porque você não trabalhou o suficiente. Aqui a educação formal não é prioridade. Eu ia para a escola cheirando a vaca, leite de vaca, estrume de vaca. Aqui acredita-se inclusive que está tudo errado porque as crianças precisam de trabalho para aprender a dar valor. É um absurdo. Tanto que a nota do Enem lá do Nordeste dá um show na nota do Enem aqui do Sul. Muita coisa já mudou, mas isso ainda está muito enraigado na nossa cultura. Por isso que o Sul é reacionário, é conservador, é recalcado. Porque a gente foi criado assim. Apanhar é normal. A solução para toda criança que possa ter algum tipo de transtorno, eu mesmo vim a descobrir que eu tenho TDAH em 40 anos. Porque até então eu era um preguiçoso, um distraído. E todos os adjetivos possíveis. E as surras não me curaram do meu TDAH. Não adiantou muito. Eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu peguei numa enxada para carpir um terreno. Tão novo que eu era. E com 14 anos arrumei o meu primeiro trabalho na indústria, registrado. E na indústria eu fui de auxiliar de produção, operador de máquina, líder de equipe, supervisor de área, supervisor de produção, gerente de produção e gerente geral. Conheço todas as etapas da indústria. Eu fui voltar a estudar depois dos 30. Concluíram o ensino fundamental. Depois eu fiz o ensino médio. Em algum momento eu tive um estalo de consciência e falei, peraí. A educação é importante. Quando eu comecei a entender como que as coisas funcionam, eu na mesma hora parei de ser pobre de direita. Que até então eu era. Votei no Collor, no FHC duas vezes. Como o típico paranaense sem noção. Aí quando você começa a entender como que as coisas funcionam e que você não é elite, que você tem uma origem pobre e que não é porque você veio da Alemanha fugido, que você é melhor que os outros. Porque você veio fugido. E só se deu bem aqui com o trabalho, porque aqui houve reforma agrária. Todo mundo ganhou um pedaço de chão. E que se em algum lugar do Brasil não houve o mesmo desenvolvimento, é porque as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades. Aqui no sul, muita gente pensa que no nordeste o povo não gosta de trabalhar. O que é um absurdo. Porque o nordestino construiu Belém, construiu Manaus, construiu São Paulo. O nordestino é o povo mais trabalhador que eu já conheci. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com gente que vieram do nordeste para o sul em busca de oportunidade. E que foram trabalhar numa equipe minha. E eram os únicos com os quais eu poderia contar. Quando precisava fazer uma hora extra. E os caras trabalham pra caramba. Só que aqui no sul, acredita-se que só o sul trabalha. Um bando de imbecis. Até o slogan do governo do estado do Paraná é Paraná, terra de gente que trabalha. Como se só aqui se trabalhasse. Não, é que na verdade aqui, trabalho é mais importante que educação. E é por isso que tipos como Bolsonaro ganham as eleições aqui. Por isso que gente tipo Sérgio Moro e Dallagnol ganham até pra presidente aqui. Porque o povo não estuda e pensa que sabe das coisas. Eu, com 25 anos de carteira assinada, fui estudar depois dos 30. Fui fazer uma faculdade com mais de 40. Sou psicanalista hoje, clínico, dos bons. E estou estudando pedagogia. Em um ano e meio eu me formo. Eu vou pra sala de aula. Porque eu tenho muito a contribuir com a educação. Enquanto muita gente trabalhadora aqui do sul, com a minha idade, já estão aposentados. Faz muito tempo. Se acham os estivadores do mundo. Mas não são. Isso também, que embora eles falem só a favor da liberdade, da liberdade de imprensa, experimenta dizer o que eles não gostam, pra você ver o que vai acontecer. Uma das maneiras que você entende a sociedade é através da sua infraestrutura. Então, com isso em mente, estamos em frente à Kievskaya metro station, e tem uma station na frente. A metro station foi construída por Josef Stalin 70 anos atrás. E a pergunta é, como é que está fazendo agora? Depois de 70 anos. Então, nós fomos para fazer uma olhada, e o que nós descobriuemos nos. Não tem grafite, não tem filth, não tem foul de smell, não tem bums, não tem rapidez, não tem rapidez, não tem pessoas que estão esperando para você para o treinamento e te matar você. Não. É perfeito clean e ordem. E como você explica isso? Como é que a Rússia, um país que é uma estrada de combustível com armas nucleares, tem uma estrada de combustível que as pessoas normalmente usam para trabalhar e ir à casa todos os dias, que é mais bonita do que qualquer coisa no nosso país? Inclusive, eu gostaria de dizer que nós não somos monetizados. Não temos nenhuma empresa, nenhum Estado Nacional que nos patrocine. Então, estamos aqui. Se puder, lembre-se de nós. Também é importante lembrar que eles não vencem sempre. Hicieron um minuto de silêncio por Piñera no partido de Colo-Colo e esta foi a resposta da Garra Blanca. Aqui na América do Sul, em particular, a direita tem tido muito sucesso em escolher canais. Só que o resultado é que o povo sempre paga pela própria estupidez. A direita nunca paga. Mas o povo que elegeu esses jumentos, você pode ter certeza que paga. Holanda se suma as sancionais internacionais a Equador. Alain, que pendeja desiste. Vladimir Putin ordena a Holanda o cair de mercados de rosas a Equador, sendo este país o principal importador de rosas provenientes do Equador. Já que o Equador é o país de maior exportación de rosas a nivel mundial. Os rosas van a Rusia, os rosas van a Ámsterdam. O 73% de as exportaciones de flores iban a estes dois países. Al ser sancionado por os principais importadores de flores a nivel mundial, se estima que Ecuador perderá mais de 300 mil eurias. Este será o fim de Wakanda. Expertos alertan que China, o principal aliado de Rusia, também se sumaria a as sanciones contra Equador. Aliás, comenta aí. Você sabia que o Equador, o país governado por um banqueiro nascido nos Estados Unidos, está sob sancão? Você sabe a situação do Peru atualmente, que passou por um golpe? A imprensa está te informando qual é a situação do Milley na Argentina? A CIDADE NO BRASIL